Casa nessa esquina, não se enlouca, só se vê de uma mina Quem é mesmo, vejo os outros, tanto mina Quem não tem casa, inventa, imagina Sonhou do leite, o sonhador, outra barra que é protestina Doar a roupa velha, que sobra do almoço Do dia passado e do outro dia, do fim Não pode regerir, o cara que nasce um almoço E a grana continua, não esquece de mim Lembra da parede, a coça do assaio, a treta do canaio Do dia não podes comprar, mais chave ainda Traz qualquer meia, quando é mais na ceia Quem nos há de boitar, ó bonitinha Onde vai a nossa vida? Chegal, pede que isto não é festa É um dual, trabalho para o mercado Mais barato é o discurso Agarão, nada diz, nada crescer, também mexe